Estamos em Confins, partindo para BH, você chegou aqui agora de Salvador, filho nasceu? Filho nasceu, ele saiu no sábado, com saúde, do Bahia, com saúde, amém Deu sorte ao Bahia, e agora vim para o jogo aqui também, pudei dar sorte também aqui ao Bahia Mais um triunfo do Bahia Faça a média com a mulher aí agora Mulher, meu amor, vim para o jogo aqui, mas tudo certo Vambora, vim buscar o triunfo, moleque, é isso Vambora Estamos por cá, papai Dia de Cruzeiro e Bahia, vigente vai dar uma rodada no Brasil na Série A Bahia vem de três triunfos seguidos, se Deus quiser hoje é o 4 Vamos que vamos aqui Ivan, palpite para hoje 6x0 ou 1x0? Eu quero triunfar, pai Bora Bora, Bahia, minha porra Palpite para hoje Hoje é a brogança, pai, 2x1 Bahia Fechou E aí, Vitor Torre? Hoje você não... 2x0, porra! Você não vai xingar ninguém hoje não, né? Hoje não Hoje é no amor Hoje é no amor, pai Quanto hoje? 1x0 2x0 Aí, ó Loyola, quanto? 2x0 2x0 Hoje é dia de casa, galera, de Loyola Oi! Olha Loyola, esse Loyola vai rio Meu gosto E aí, pai? 2x0 nas Marias hoje 2x0 2x0 Valeu? Quanto hoje? Hoje o Bahia 2x0, Cauli e Biel Tá todo mundo achando quem é Cauli Hoje eles vão ver quem é Cauli Vai conhecer a Giromba de Cauli Não vai ser a raiz do Cauli Não, vai ser o Cauli inteiro com esse fogo aqui Bora, Bahia! Bora, pô Aí, ó Esse é o clima no Mineral A torcida do Bahia chegou lá aos poucos Daqui a pouco a bola rola aqui Vambora Vambora Corre,. Não é do dia! Começou pro papai, rola a bola Mineirão, vamos pra cima Nossa senha aqui joga de quebrada LENIOR LENIOR Aí eu começo tentando indicar o ritmo do jogo Ganha! Boa Raul! Boa! Todas são nossas! Olha aí o canal da mina O canal da mina qual é? O canal da mina é o lado esquerdo do Camilo Cândido Esse é o caminho de a pedra certa Conversão de jogo rápida Conversão de jogo proposta pelo Rogério Ceni Pega o lado direito do Cruzeiro Pega o lado mais vulnerável Desprevenido Jogando pra trás revelando que tinha marcação Ele desenhou e já foi A parte do Brasil não deu Era pra ir de vez ou de cá Não vem nenhum nenhum Tô com o mesmo caminho Música 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 E aí Vitão Barbatti Olha como é que fica a loja do trem É um dia de jogo tá? Vou filmar pra vocês Ó E aí meu garotinho Deixa eu filmar aqui Você chegou, agora as coisas mudam A sorte vai mudar, Vavacinho, bote fé Broca, brocador O triunfo vem, 2x1 para ele Amei Pauli sentiu Pauli sentiu Então vai entrar Meu Deus Já disse que eu tinha medo O problema é no meio do caminho Acho que a nossa briga não vai ser mais para não cair Com cem de as coisas podem mudar Mas esse era o meu receio Aconteceu alguma coisa no meio do inimigo Não sei que a Lourdes não ia se caulir Mas já preocupamos Era só olhar antes Só olhar Deus é Bahia Porque mereceu Não dá, né? Pelo amor de Deus E vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Viva o Jardim E vamos E a costura do Bahia está aqui, olha Daquele jeito Viva o Jardim E a costura do Bahia está aqui, olha Vamos, vai Viva o Jardim Vai, 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 vai Barreira, Barreira, Barreira Essa luzinha zica que é uma beleza No primeiro tempo ainda Ohi, Ohi... Vai para cima até o escondão Oh, bela barreira Barreira, Barreira Barreira, Barreira Barreira, Barreira Barreira, Barreira go, go, go Vai começar agora o segundo tempo, sem cauli Vai meus amigos, vai pra guerra Vai, vai Vai, vai Vai, morra Vai, morra Vai, morra Vai, morra O cara volta agora Quebra uma linha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tentando vivenciar aquilo que um dia a gente sonhou E o time não corresponde Derrota bizarra aqui na Fonte Nova